Esse quadro, ele mostra a realidade, tá? Nua e crua dos guerreiros, dos profissionais da saúde que estão na linha de frente nessa luta contra esse vírus terrível que é a Covid-19. O quadro se chama O Que Vivo Aqui Dentro. E hoje nós temos mais uma enfermeira com um relato forte. Vamos assistir. Meu nome é Francival, sou enfermeira da Alacovide do Hospital Regional do Cajazeiras. Há seis meses, estou na linha de frente no cuidado aos pacientes de enfermaria, que são aqueles pacientes menos graves, considerados casos moderados, que não fazem uso de ventilação invasiva. No entanto, apesar de serem pacientes que possuem melhor prognóstico, a gente percebe o quanto essa doença maltrata, causa ansiedade e medo. É muito gratificante quando um paciente recebe alta, né? Recebe a notícia que vai para a sua casa voltar à convivência com os seus familiares. Isso renova nossa esperança, nossa alegria, a alegria de dever cumprido. Mas, infelizmente, ainda vemos muitos familiares sendo chamados para receber a triste notícia do falecimento do seu ento querido. É triste, doloroso presenciar e vivenciar uma perda por Covid-19. Então, aproveito esse momento para apelar a todos os telespectadores que invistam na prevenção dessa doença, que tem dizimado milhares de pessoas. Não relaxem na proteção e no distanciamento, porque a incidência ainda está muito alta. E eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder servir, porque é um serviço que a gente presta à comunidade, de estar ajudando, estar junto a esses pacientes e junto com toda a equipe muito profissional, fazer a diferença a esses pacientes que precisam tanto. E agradeço a Deus, porque dele vem a nossa renovação, vem a nossa esperança de vermos dias melhores. E depende unicamente também de nós, de fazermos a nossa parte como cidadão, de amar ao próximo como a si mesmo, de se doar e saber que quando você sai às ruas, é necessário uma consciência de que você pode fazer a diferença mantendo, como eu já falei, esse distanciamento, se prevenindo, tendo todo o cuidado na higienização das mãos, não saindo de casa quando estiver com algum sintoma gripal. Enfim, são coisas básicas e essenciais para mantermos uma qualidade de vida melhor, não só para si, mas também para o seu próximo. Que Deus nos ajude a vencermos a Covid-19.